Olá amigos, paz e alegria em todos os corações. Não se irrite, esse é o nosso tema de hoje. Será que dá para a gente ficar a vida toda sem se irritar? Temos que fazer essa pergunta para cada um de nós nesse momento. Porque controlar nossa irritação é uma atitude importantíssima para nós vivermos o dia a dia das nossas vidas. Tentar não se irritar. Porque a irritação está diretamente ligada ao nosso nível de tolerância. Se nós nos valermos da razão, olharmos dentro da razão, nós vamos ter certeza que precisamos de tolerância em todos os momentos. Agora, a tolerância parece que ela é muito boa quando nós necessitamos dela, que as pessoas tenham tolerância conosco. Agora, na hora de nós termos tolerância com o próximo, parece que a coisa muda de figura. Não é isso? E muitas vezes, no nosso dia a dia, nós costumamos reclamar de algumas pessoas que nos atendem, principalmente nos atendimentos onde a gente se irrita mais. Em lojas, em supermercados, ao telefone principalmente. Enfim, aquelas que nos atendem de alguma forma, a gente costuma ficar irritado por causa disso. Agora, sejamos sinceros, quem é que consegue ser tolerante e não se irritar com os vendedores de telemarketing? Quem é que consegue? Tenho certeza que os mais complicados são esses. Principalmente aqueles que, quando nos oferece alguma coisa, a gente fala educadamente, não, meu rapaz, eu não estou interessado. Não, eu não estou querendo. Muito obrigado. Mas por que você não está interessado? Nossa, parece que isso aí irrita mais a gente ainda, quando pergunta por que eu não quero o que eu não quero. Olha só, isso faz a pessoa ficar irritada. Parece que essa resposta é a chave para provocar irritação. É ou não é? Há algum tempo eu resolvi cortar ou cancelar a assinatura da TV a cabo. Porque eu achava que o serviço não era mais bom, resolvi trocar, ir para outra companhia. Pois bem, depois que eu cancelei, começou uma ligação atrás da outra. E o objetivo era o quê? O objetivo era tentar me convencer a continuar com a assinatura. Afinal de contas, já estava há algum tempo, aqueles papos de sempre. E a cada telefonema, eles me ofereciam propostas mais vantajosas. Começaram me oferecendo um desconto de 50% na mensalidade. Muito obrigado, não aceitei. Depois, a proposta foi de eu passar um ano, uns seis meses, né? De ficar seis meses sem pagar. Eu também não aceitei. Aí, continuava os telefonemas, pedindo. Um dia eu respondi, meu amigo, fala aí para a sua empresa que eu não vou assinar nem que seja de graça. Não quero nem que seja de graça. Não quero mais. Por favor, não me ligue mais. E parece até que ele sentiu que eu não ia mais querer mesmo. Eu falei, agora não vai ter mais telefonema e nem pergunta. Mas aí ele perguntou para mim, mas o senhor pode oferecer a promoção para um amigo seu? Nossa, aí eu fiquei irritado. Falei, poxa, olha, vou ser sincero para você. Não estava querendo ser mal educado, não. Mas vou falar com sinceridade. Oferecer um serviço péssimo, igual a companhia de vocês, só se for para me oferecer para um grande inimigo. Aí foi o pior, porque eu não esperava a resposta que ele deu. Ele disse, sem problema, senhor. O senhor pode me passar, então, o nome e o telefone do seu inimigo? Aí eu fiquei quieto, né? Tive que desligar o telefone. Então, é difícil não se irritar. Mas não vale a pena. Não vale a pena nós ficarmos irritados. Nós temos que procurar nos controlar de alguma maneira. Então, devemos pensar duas vezes antes de nos irritarmos. Porque a irritabilidade excessiva gera consequências prejudiciais à saúde, tanto física como mental. E, inegavelmente, viver em irritação constante, a gente viver irritado, altera o funcionamento de todo organismo. E, como resultado disso, o que acontece? Nós ficamos muito mais suscetíveis a desenvolver diversas doenças e diversos distúrbios. Muita gente tem problema porque se irrita, fica indignado o tempo todo. Diz que estudos, né? Ou estudos estimam que pessoas que sentem muita irritação, ou que se irritam com facilidade, que têm raiva, têm quatro vezes mais chances de desenvolver doenças do coração que pessoas menos iradas, menos irritadas. E vale lembrar que nós estamos na Terra também para aprender, para progredir, progredir espiritualmente, é claro. E ter tolerância é uma das coisas mais importantes, é uma das conquistas mais importantes que nós devemos alcançar. A tolerância deve ser aplicada a todo momento e com todos, em qualquer lugar que nós estivermos, onde nós nos encontrarmos. Então, ser tolerante para com todos é o melhor modo de assegurar a nossa paz interior em busca de novos planos evolutivos. Então, não vale a pena se irritar com ninguém. E a gente também tem que imaginar que, às vezes, nós estamos num lugar que aquela pessoa está ali o dia todo trabalhando com problemas como nós também temos. Às vezes, a pessoa que está nos ligando tem que sustentar a família, ela tem que passar aquela informação para frente, ela tem que fazer o máximo para poder manter o seu cliente. Então, também temos que olhar o outro lado. Aí a gente procura não se irritar. Olha, se for para ficar irritado, é melhor desligar o telefone antes. Pronto, quando ligar, desliga o telefone. Você já sabe o que é aquilo. Ao invés de ficar conversando, discutindo, tentando xingar, tentando se irritar, tentando ficar nervoso, palpitação no coração e todos esses nervosismos que a gente passa quando fica irritado. E vale nós seguirmos o conselho do Espírito André Luiz, quando ele diz o seguinte, não se irrite, sorria, não critique, auxilia, não grite, converse, não acuse, ampare. Meus irmãos, espero que eu não tenha irritado vocês hoje com a nossa conversa aqui. Paz e alegria em todos os corações e até a próxima! Música 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 Legenda Adriana Zanotto